E o feriado começou com fila e muita espera no sistema ferribote, também no terminal marítimo aqui de Salvador. Logo no início da manhã, a fila de carros no terminal de São Joaquim já passava dos 2 quilômetros. O tempo de espera chegou a 2 horas. Na fila de pedestres, a espera foi maior, chegou a 4 horas. Sete embarcações estão operando neste feriado, com saídas a cada 30 minutos. No terminal marítimo, passageiros enfrentaram uma fila imensa debaixo do sol. Hoje, como feriado, achei que fosse mais tranquilo, né? Mais 2 horas, quase 2 horas de relógio na fila, nesse sol. Muito cansativo. A operação começou às 5 da manhã com 8 lanchas, mas por volta das 10 horas, o serviço precisou ser interrompido por conta da maré baixa, o que fez aumentar a fila. Eu estou aqui na fila há uns 40 minutos. O senhor pegou a fila em que local? Peguei a fila lá depois do correio. Não sei se é a maré que está baixa, eu acredito que seria a maré que esteja baixa e não esteja saindo lanchando. Estava até andando um pouco quando a gente cheguei, mas depois parou. Às 11h30, o serviço foi retomado, quando a maré voltou a encher. Dona Neuzete ficou na fila por mais de 3 horas, mas não desanimou. Fica cansativa está um pouquinho, mas a gente vai se divertir, nem pensar no cansaço.